Olha só, como gerar motivação no meu time? O mundo corporativo não abre exceções. Sendo assim, é preciso gerar resultados positivos a todo momento. Nesse contexto, um time motivado se supera todos os dias e busca com dedicação os resultados que são bons para a empresa e para si. Existe uma arma que potencializa isso tudo. Se chama comunicação e ela é muito mais do que uma possibilidade, é uma ferramenta de negócios. Pensando nisso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente separou aqui quatro dicas práticas para você gerar mais motivação no seu time. E a gente tem aqui com a gente a Laila Vaitribug. Ela me corrige depois se eu falei o sobrenome dela incorreto. Ela é fonodióloga e professora de oratória, fundadora e presidente do Clube da Fala Oratória. Laila, seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. Falar sobre comunicação, algo tão necessário para o mercado de trabalho, independentemente se você é líder, independentemente se você tem um perfil mais técnico, se você é pai, se você é mãe, se você é filho. Qualquer ser humano precisa desenvolver essa habilidade tão importante para a vida acadêmica, profissional, pessoal. Muito legal, Laila. A gente descobriu aqui, está começando já essas interações de comunicação, mas a gente quer saber, antes de a gente entrar aqui no tema principal desse papo, a gente descobriu que o seu pai, o Simon, ele foi um dos pioneiros da fonodiologia e oratória no Brasil. E você disse que sempre sentiu um desconforto ao se expor em público, entretanto, se sentiu encantada pela comunicação e pelos relacionamentos humanos e seguiu os passos do seu pai. Como foi esse ponto de virada e como começou essa paixão pelo esse poder de transformação da comunicação? O meu pai foi um dos pioneiros realmente da fonodiologia e oratória no Brasil. Para você ter uma ideia, a fonodiologia e oratória, a fonodiologia foi regulamentada no Brasil em 1981, no ano que eu nasci. Vou fazer os cálculos aí. Já estou há muito tempo trabalhando. E meu pai começou a trabalhar mesmo antes de existir a fonodiologia. Era logopedia, era a época. Ele começou a atuar com locução e tal. E eu vim de uma família grande. Meus pais resolveram ter sete filhos em oito anos. Eu brinco e falo que tinha televisão em casa. Eles eram muito animados, queriam popular o mundo. E o meu pai e minha mãe super comunicativos. Os dois. Minha mãe filha de italiano. Meu pai também falante, professor de oratória. Isso quer dizer que todos os filhos seriam comunicativos? Eu era comunicativa com quem eu tinha intimidade. Mas tinha muita dificuldade em me expor. Na época da escola, eu me lembro que até para levantar o dedo, fazer uma pergunta para o professor, eu morria de medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Medo de errar, de gaguejar. E eu ficava no cantinho da sala só observando crescer com essa dificuldade. E eu não pensava, quando eu era pequena, nossa, um dia eu usarei a comunicação como ferramenta de trabalho. Eu escapava daqui, fugia, fazia o trabalho inteiro, dava para outro apresentar. Fugia dali, fugia daqui. E meus pais não percebiam, porque em casa eu tinha facilidade com quem tinha intimidade. E, além de ser muito tímida, inibida, eu tinha uma voz extremamente aguda e anasalada. Eu falava assim, sabe, eu falava com uma voz. Eu me lembro do meu pai chamando a atenção, olha só a voz, fala direito, menina. Só que nunca, de fato, a gente parou para trabalhar a voz, porque meu pai era muito ocupado. E também para prover uma família de sete filhos, foi muito difícil. Ele faliu várias vezes, a gente passou por muitos obstáculos, nos mudamos de cidade. Teve uma época em que a gente estudou escola pública. Então, assim, foi muito difícil. E eu não queria preocupar, achei que isso não tinha importância. Com 16 anos, eu entrei na faculdade de fonodiologia. Ah, vou fazer fonodiologia, eu gosto da profissão. E lá na faculdade, eu comecei a ter consciência da voz, que a voz podia ser trabalhada, a fala, a comunicação, a importância da comunicação. Mas continuei tímida. Aí eu falei, gente, eu pensei que isso ia passar. Começaram os seminários. E aí eu fui pedir ajuda para o meu pai, tinha uns 17 anos. Eu falei, pai, você se apresenta em programa de televisão, dá aula, palestra, negocia, vende, grava vídeo. Você não sente nada, um ataque cardíaco, uma sudorese, alguma coisa? Aí eu olhei para mim e falei assim, não, por que você sente? Eu falei, não, imagina, eu senti. Eu não queria demonstrar fraqueza, sei lá. Eu falei, bom, vou participar das aulas de oratória. Eu via que tinha gente que tinha fobia social, gagueira, e conseguia falar bem. Aí eu me lembro, no primeiro dia que eu participei de uma aula de oratória, nossa, eu me tremia toda com o microfone na mão. Até meu nome eu esqueci. Eu planejei falar uma coisa e saiu completamente diferente. Eu falei, gente, por que eu me emburreço aqui? Parece que tem vários animais ferozes na minha frente querendo me atacar. O que acontece? Por que eu fico tão com medo das pessoas? E aí eu pensei em desistir novamente. Falei assim, olha, eu não sirvo para isso. Pensei, ou a pessoa nasce sabendo falar bem, adora aparecer, se eu sendo as atenções, ou não, eu vou ficar nos bastidores. Você for uma geóloga clínica e não vou precisar me expor. Aí eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar com 18, 17 anos de clube com meu pai. E aí eu fugi dali, não tinha mais escapatório. Falei, gente, eu não posso continuar assim. Eu preciso enfrentar esse medo. Preciso ter coragem de vencer. E aí comecei a participar de novo das aulas de oratória, sentindo medo mesmo, gaguejando, errando. E fui desenvolvendo essa habilidade. Além disso, fiz cursos de teatro. Fiz curso na área de neurociência, programação neurolinguística, pós em psicologia positiva. Comecei a me interessar por comportamento humano demais. E tive a necessidade, a vontade de criar uma própria metodologia. E assim, há 16 anos, quase 17 anos, fundei o Clube da Fala. Nosso objetivo é transformar a comunicação das pessoas para maximizar relações, resultados, por meio de uma metodologia única, inovadora, que vai muito além da simples comunicação. Não é somente para falar em público, por mais que oratória seja a arte de falar bem em público, de forma deliberada e estruturada. É para se comunicar bem em qualquer situação, como estou fazendo agora, aqui em uma entrevista, olhando para a câmera. Pode ser gravar um vídeo, pode ser numa comunicação interpessoal, quando você precisa dar um feedback, participar de uma reunião, fazer apresentações, uma situação de conflito, que você tem que argumentar, persuadir, convencer as pessoas. Então, a gente usa isso. Infelizmente, na nossa formação acadêmica, não tem essa preparação. Muita gente tem dificuldade. Muitos executivos, profissionais liberais, pessoas com currículo invejável, com mestrado, doutorado, e que têm dificuldade de se expor, de falar, de colocar suas ideias. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida, como eu falei, profissional, acadêmico e pessoal. Então, a notícia boa é que não é dom. Qualquer um pode aprender a falar bem, com técnica, muita técnica, conhecimento e treino. Poxa, muito legal saber que todo mundo está apto a aprender e desenvolver o dom da comunicação. E muito legal saber da sua história, Laila. E a gente vai convidar mais dois elementos aqui, dois colegas, amigos, parceiros aqui do InsiderCast, que é o Aba Rodrigues. Mas antes, o comunicador, Clayton Lúcio. Clayton, como anda aí a sua comunicação, sua oratória? Está mandando bem, né, Clayton? Olha, já foi melhor, hein? Caraca! Já foi melhor, já participei de mais vídeos. Hoje, estou bem, estou bem. Eu achei engraçado, né, que com o sobrenome desse, Laila, você precisava ser comunicadora mesmo, né? Vai entrar, um bicho. Nossa Senhora! Ai, que legal, viu? Eu acho que hoje a gente vai aprender bastante. E a gente também tem aqui a Aba Rodrigues, né, Aba? Daqui a pouquinho a gente já chama a Laila de novo para cá. E aí, Aba, tudo bem? Tudo bem, Clayton Lúcio. Anda comunicando muito aí pelas ondas de Santos. Fábio Oliveira anda comunicando muito com as pombinhas de Oz. Como é que está a comunicação de vocês? E a oratória? Como está a oratória? E a dicção? Como está a dicção de vocês? Nossa Senhora! Vamos aprender muito hoje com a Laila aqui. Deixa eu chamar a Laila de volta aqui. Deus me defenda. Deus me defenderei, né? Olha aqui, olha. Ah, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu falei que eu tinha muita dificuldade e hoje eu não tenho. Não quer dizer que eu não possa ficar nervosa, tá? Eu sou professora de oratória. Em alguns momentos, uma situação diferente, por exemplo, se eu tiver que me apresentar em outra língua, ou eu estou na frente de uma pessoa muito importante. Eu não sei se vocês sentem isso também, porque vocês são da comunicação e trabalham diariamente com isso. Vocês tinham? Alguém aqui já teve dificuldade quando eu era mais novo? Nossa, querem falar primeiro aí, vocês? Eu era uma criança bem quieta, muito calada, até que eu fui trabalhar em formatura, em bar de formatura. E aí, quando o público vem pedir alguma coisa, a gente é obrigado a responder, né? Agora, eu continuo a pessoa tímida e quase não fala quando eu preciso abordar alguém. Vira uma matraca aqui. Mas, fora isso, a timidez impera. E vocês, meninos? Eu sou total... Sempre fui tímido, mas eu tive que vencer a timidez. Eu, geralmente, prefiro me comunicar pela escrita, onde é o meu território mais confortável. Com o InsiderCast, tenho desenvolvido mais, apresentando aqui o InsiderCast. Essa exposição em câmera está remoto, falar com executivos diferentes. É um constante aprendizado. Eu tenho notado que, se eu comparar a minha gravação de hoje, é muito melhor do que a primeira gravação, que eu achei horrível, um lixo. E é o processo de aprimoramento. Mas eu me sinto muito mais confortável com as palavras escritas do que verbalizadas no vídeo. É, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Até o começo da vida adulta, eu tinha receio, até já tenho telefone, não tenho uma ideia. Só que aí... Você não entra nem na loja para perguntar o preço das coisas. Não gosto, não gosto. Mas vocês sabiam que tem uma fobia, que se chama? Eu fui descobrir isso no exercício da profissão. Telefonofobia. Pessoas que têm pânico ao falar no telefone. Não, o pânico eu não chego, mas tipo assim, sabe? Ligar para pedir uma pizza, por exemplo. Graças a Deus inventar WhatsApp ou iFood hoje. Eu não gostava de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, eu sou muito apaixonado por desenvolvimento humano. E eu acho que o único caminho para poder exercer a minha profissão foi se comunicar. Então, quando eu comecei, depois que me formei em practitioner PNL, eu tinha que botar a cara. Então, eu comecei a gravar vídeos em 2014. Mas eram os vídeos assim, meu Deus do céu. Eram os vídeos que, caramba, Jesus amado. Hoje eu sou bem comunicativo, graças a Deus. Mas eu acho que realmente, como você disse na sua introdução, Laila, é um dom, pode ser um dom, mas também pode ser algo que é treinável. E se você exercitar, fica muito natural. Eu acho que eu também percebo isso. Se eu pegar a minha gravação, aqui no Insidercast mesmo, a primeira gravação e comparar com as últimas, nossa senhora. É muita diferença para o lado bom. A minha primeira pergunta para a Laila, que é a nossa dica número um, justamente tem a ver com o que ela puxou a gente aqui para responder. Seja uma pessoa comunicativa. A missão de motivar passa por um canal comunicativo de qualidade? Afinal, o líder precisa que a sua comunicação seja clara, humana e alcance as necessidades da empresa e dos anseios da equipe. É isso mesmo, Laila? Sim. Ter uma comunicação eficaz é um desejo de muitas pessoas. E parece simples. Não é simples. A verbalização é um ato complexo. Pode perceber que quando a gente aprende uma nova língua, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente compreende os sons, as palavras. A gente aprende a ler e escrever antes de verbalizar. A criança, por exemplo, ela compreende o significado por meio da audição. para, por último, ela conseguir verbalizar. Quantos professores vocês não conhecem, quem tem com muito conhecimento e não conseguem passar de uma forma eficaz? Não conseguem manter a atenção das pessoas? Não conseguem falar de forma clara, coesa, coerente, eloquente? Porque as pessoas confundem. Quer dizer que eu vou precisar adquirir muito conhecimento para falar bem? Eu preciso ler muito? É óbvio que a leitura ajuda. Quanto mais conhecimento, melhor. Aumenta o seu vocabulário. Você consegue ter bons argumentos. Isso não quer dizer que você vai conseguir verbalizar de forma eficaz. O primeiro ponto para você conseguir ter uma comunicação eficaz, ser uma pessoa comunicativa, é o autoconhecimento. O Clayton estava até falando sobre isso. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo dos deuses, dos homens, como disse Sócrates. E como nós podemos conhecer a nossa comunicação? Gente, qualquer coisa filma hoje em dia. Pegar o celular, colocar na sua frente e se observar. Todo mundo aqui falou os primeiros vídeos são horríveis, os meus também. Nossa, é assim que eu falo? E a gente estranha até um áudio no WhatsApp. Essa é mesmo minha voz? Que voz estranha? Essa é a forma que eu falo? O primeiro passo é conhecer a sua comunicação. Se conhecer, identificar pontos positivos, pontos a serem aperfeiçoados. Então, aí é um dever de casa que eu passo para todo mundo. Pega o seu celular, coloca na sua frente, simples assim, bota no modo vídeo virado para você, deixa suas mãos livres, apoia em algum lugar e fale um minuto, que seja um minuto, sobre a sua comunicação. O que você acha da sua comunicação? Pontos positivos e pontos a serem aperfeiçoados. Só isso. Gaguejou, errou, continua. Não precisa postar em nenhum lugar, só para você. Depois, se veja e anote pontos positivos, porque é importante a gente identificar, todo mundo tem. Não existe isso. Eu me lembro que quando a gente fez aqui a postagem do Big Brother, eu não acompanhei tão de perto o Big Brother, mas vi alguns vídeos e falaram assim, e a gente falou de aspectos da comunicação da Jade e do Arthur. Fizemos uma postagem no nosso Instagram e as pessoas falaram, nossa, mas a Jade, por exemplo, que foi eliminada, não tem aspectos positivos na comunicação. Óbvio que qualquer pessoa tem aspectos positivos. A gente pode não se identificar com a personalidade ou como a gente já colocou de vários artistas, mas todo mundo tem. Então, é muito importante identificar. Eu gostei da minha voz, gostei da forma que eu falo, sou espontânea, natural, consegui ter uma fluidez verbal, consegui usar o corpo, não, e aspectos já serem aperfeiçoados. Ah, eu não passei credibilidade, gaguejei, fiquei usando muito vício de linguagem. É, né, tipo, não mantive o olhar fixo, desviei muito, a minha voz, ela é abafada para dentro, ou a minha articulação não é precisa, identifique também pontos a serem aperfeiçoados. Esse é o primeiro passo para você conseguir ter uma comunicação eficaz e trabalhar esses pontos. Esses pontos. Eu diria, assim, que é um tripé, importante para a nossa comunicação estrutural, para a clareza da comunicação, para a eficácia. Primeiro ponto é a voz. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica, imediata, que dispomos para interagir na sociedade. Ela demonstra as emoções, sensações, passa a credibilidade, envolve as pessoas, e ela pode ser completamente modificada. No vídeo, então, a voz passa a ter uma importância maior ainda, que nem todo mundo assiste o vídeo. Muitas pessoas veem vídeos como esse aqui, e às vezes estão fazendo outra coisa, corrigindo alguma coisa, está vendo o e-mail. O canal auditivo passa a ter uma importância maior ainda em vídeo. Por isso que a sonoridade da voz é muito importante, e tem vários aspectos. Eu vou falar de dois importantes. O primeiro é a qualidade vocal. Que tipo de voz você tem? Sua voz é aguda, nasal, rouca, grave. Que tipo de voz você tem? Aí você me pergunta, Laila, qual é a melhor voz que tem? A gente chama de eufonia. Uma voz agradável aos ouvidos alheios, que é emitida sem esforço nenhum, e tem uma boa sonoridade, uma boa entonação, uma boa qualidade vocal. A maior parte da população não utiliza a voz adequadamente. Aí a gente consegue perceber a diferença das pessoas que têm um trabalho de voz, como os locutores, os jornalistas, o William Bonner, ele já nasceu com aquela voz, boa noite. Não, aquilo é trabalhado. Assim como os outros locutores. ainda a gente pode trabalhar essa questão vocal. Ah, e a tonalidade? Qual é a melhor tonalidade? A voz grave faz as pregas vocais vibrarem mais. Coloca a mão assim na garganta de vocês, que eu vou pedir estranho, tá? Fiquei tranquilos. Eu vou pedir que vocês emitam um som agudo e depois um grave. Observa na ponta dos dedos o que vibra mais, tá? Vai lá. Faz o agudo, Fábio, vai. Oi. 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 Não faz assim, Oi. 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 Não vibra muito mais? Sim. Então, é, aí o trabalho de impostação vocal é o máximo grave que a gente pode falar sem ter que fazer isso aqui, ó, porque a oratória também, a moderna, exige uma naturalidade. E se eu impostar muito a voz, tipo Cid Moreira, o que antigamente era usado, não vai criar conexão. Aí vamos para o segundo aspecto, entonação. Entonação é a variação do tom, é o colorido da voz e da fala, é o que prende a atenção das pessoas. Imagina eu falar, durante aqui uma entrevista, uma hora, falar assim, a voz, vai todo mundo dormir. Então, eu preciso marcar as palavras, dar ênfase em algumas palavras e, principalmente, usar a psicodinâmica da voz e da fala. O que é isso? Para você conseguir ter uma comunicação assertiva, atingir o resultado que você deseja, a gente tem que pensar, o que eu quero comunicar? Para quem eu quero comunicar? E o que eu quero que as pessoas percebam? É você conseguir atingir o resultado. Por exemplo, eu preciso dar um feedback desenvolvedor, o líder vai precisar dar um feedback desenvolvedor. Eu vou aqui chamar a atenção de um colaborador que escreveu um relatório cheio de erros. Qual é o tipo de comunicação que eu vou ter que ter? A entonação. Eu vou falar de uma forma empolgada? Você, como é teu isso? Não, não tem nada a ver. Não posso falar com entusiasmo. Aí eu vou precisar usar a voz adequada para aquela situação. Uma voz mais grave, mais tranquila, com mais pausas, mais baixa, para passar essa credibilidade. Assim como assuntos delicados exigem essa voz. Agora, se eu for empolgar a equipe, se eu for falar de um novo projeto, que eu estou tendo uma ideia, que eu quero que todos participem, aí eu posso usar uma entonação mais para o agudo, falar mais rápido. Vai, time! Isso, para! Ai, vocês podem! E isso muda. É impressionante como a voz tem um poder, e a fala, de despertar emoções nas pessoas. Os atores fazem isso muito bem quando representam os papéis. Então, a voz, nesse sentido, é muito importante. Tem outros aspectos da voz que podem ser trabalhados. Falei de dois. Segundo aspecto, fala. Fala tem a ver com a pronúncia da comunicação, como eu articulo as palavras. Não adianta nada ter uma boa voz, se eu não articulo... Tem gente que fala com a boca muito fechada, e não tem uma boa articulação. As pessoas confundem dicção e articulação. Não tem uma boa dicção. De articulação, é como eu movimento meus órgãos fonoarticulatórios. É a parte motora. Língua, dentes, palato. Isso aqui é articulação. Então, tem gente que não articula bem, fala assim que a boca é fechada. Dicção é o uso eficiente dessa habilidade. Ou seja, está ligada a pronúncia correta dos fonemas. Então, quando a pessoa diz, eu tenho um problema de dicção, é porque ela tem um fonema distorcido, ela pronuncia um fonema distorcido, por exemplo. Vocês conhecem gente que fala assim? Sá, 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 sopa de maçã? Tem um monte, né? Já tiveram aí alguns presidentes que falam assá, assá, assá. Sá, fi saiu sozinho. E tem... Ou escapa pela língua. Ou não consegue pronunciar o R, como cebolinha, em vez de falar arara, falar lala. Esses são os problemas mais comuns de dicção. Isso é um problema de dicção. Agora, as pessoas acham que tem problema de dicção e não tem. Elas não articulam adequadamente as palavras. Aí, ó, já está mexendo a boca o Fábio. Ai, 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 ai. Tem que mexer a boca. Tem que aprender aqui. Isso. Tem que articular os dentes. Se vocês se virem em um vídeo e os dentes de vocês não estiverem aparecendo, pode ser que vocês precisem trabalhar a articulação. Não é falar assim que vai ficar ridículo. Mas um pouco mais. Um pouco mais, principalmente em algumas palavras que devem ser valorizadas. O ritmo de fala também é importante. Imagina eu passar um recado, dar uma ordem, falar de forma acelerada. Eu preciso usar as pausas. Colocar um ritmo adequado. E, por fim, a linguagem. Linguagem verbal e não verbal. A linguagem oral está ligada ao conteúdo. É como eu passo esse conteúdo. As palavras têm uma força incrível. O Clayton falou de PNL. O poder das palavras. Imagina se eu começo uma reunião falando assim, gente, eu vou falar um pouquinho aqui do que eu sei. Vou falar um pouquinho para vocês sobre oratória. Me desculpa, hoje eu não estou com a voz muito boa, não. Imagina eu começar uma entrevista assim. Vocês já viram as pessoas começarem reuniões, apresentações assim? Já pedindo desculpa, chamando atenção para o erro, ou usando palavras que denotem dúvidas. Ah, eu acho que não fui eu que preparei essa apresentação, mas eu vou apresentar de qualquer forma. É muito importante o uso das palavras, as palavras assertivas, evitar pedir desculpa o tempo todo, ficar falando eu acho, eu vou tentar passar um pouquinho, usar diminutivo. Use palavras no presente. Eu quero passar para vocês algo inovador, adjetivos coloridos. Outra expressão que as pessoas usam erradamente. Para quem não me conhece, meu nome é Laila. E para quem te conhece, qual é o seu nome? Então, se tem alguém que não te conhece, é melhor se apresentar novamente, como se fosse a primeira vez. E saber utilizar também a coesão e a coerência. Isso é muito importante. Unir uma frase à outra, fazer sentido o texto todo, como o Fábio falou, o texto escrito é mais fácil, porque você vai, pensa, tem um tempo para escrever, que nem redação, introdução, desenvolvimento, finalização. E na fala, mesmo espontânea, mesmo improvisada, precisa ter uma coesão e coerência. Vocês já observaram pessoas que começam a falar e começam a ramificar, e depois você não entende direito o que ela quis dizer com isso? Nossa, saiu completamente do tema. Então, é preciso ter objetividade na comunicação, saber falar de forma coerente, consistente, coesa, usar os conectivos, evitar principalmente os vícios de linguagem. é, né, tipo, é só perceber qual é o vício que você tem, todo mundo tem vício, é comum, tirar os vícios e colocar pausas. As pausas criam suspense, é o que eu vou falar e dá tempo de pensar no que falar. Então, eu diria que esses são os aspectos da estrutura da nossa comunicação. Eu falei de um monte de coisa aqui, né? De um monte de aspectos, parece simples, requer treinamento. Exatamente. Falar de maneira consciente dá um pouquinho de trabalho, mas é efetivo. Laila, a dica 2 para motivar a sua equipe seria a seguinte, valorize as vitórias individuais e coletivas, né? Eu acredito que essa dica deveria ser, eu acho que a primeira dica para qualquer líder, né? Porque a gente se sente tão bem quando a gente faz algo, quando a gente bate uma meta e a gente é reconhecido pelos resultados que nós alcançamos, mas como fazer isso de forma estratégica e eficaz? Boa pergunta, Clayton. O elogio é muito bem-vindo, não é tão comum no mercado de trabalho, é mais fácil, muitas vezes, nós apontarmos críticas construtivas, que sejam feedback desenvolvedores, do que elogiar. Aquele termo, você não fez mais do que a sua obrigação, é muito comum, não somente no mercado de trabalho, como também na nossa vida pessoal. E até para elogiar, tem técnica. Tem técnica para elogiar. O feedback, ele é um fator de motivação imenso para a equipe, já foi comprovado que as pessoas não permanecem em uma empresa pela questão financeira, não é o primeiro fator, e sim pelo engajamento, por quanto elas se sentem pertencentes àquela empresa, por quanto elas são valorizadas. Isso é muito importante. O líder, às vezes, ele fica tão envolvido em alcançar o resultado, nos desafios diários, que esquece de fazer essa valorização. como a gente pode fazer isso? Primeiro ponto. Elogiar em público é maravilhoso. Elogia em público, o feedback é desenvolvedor em particular. Elogiar em público, na frente das pessoas, ou pode ser em grupos, da comunicação interna da empresa, quando as pessoas trabalham em home office, se ela tem uma intranet, se usa o WhatsApp, elogiando aquele colaborador em público. Isso valoriza muito. Isso tem que ser constante. É algo que o RH das empresas tem mudado bastante. Antigamente, se fazia avaliações e demorava-se três meses, seis meses, um ano para fazer uma avaliação, 360 graus. hoje, os feedbacks precisam ser constantes, ou seja, semanais. Assim como os feedbacks desenvolvedores, os elogios também. Algum fato ocorreu que faz com que você sinta a necessidade de verbalizar ou elogiar ou dar um feedback desenvolvedor tem que ser dado. No dia seguinte, não precisa ser no mesmo dia, mas na mesma semana que seja, precisa ser dado. Precisa ser dado. Como fazer um elogio? É tomar muito cuidado para não parecer bajulação. Tem gente que tem mais facilidade de elogiar. Mas, quando eu falo assim, Fábio, Clayton, nossa, o Insidercast é maravilhoso, espetacular. É um elogio muito amplo e parece bajulação. Não tem tanto significado. Nossa, você foi maravilhoso, espetacular, fantástico. Está de parabéns. O ideal é que você escolha um adjetivo específico e o fato que demonstra aquele objetivo, aquele adjetivo. É muito mais assertivo, principalmente para pessoas que têm uma conformidade maior. Então, por exemplo, vamos supor que uma professora aqui do Clube da Fala, a gente tem uma equipe de colaboradores, uma professora fez um treinamento em company e a URH da empresa elogiou a pontualidade e a forma que ela dava os feedbacks. Pronto. E elogiou para mim. Eu vou passar esse feedback. Então, vamos supor, eu vou falar para a colaboradora. Ingrid, em vez de falar, você foi muito bem no treinamento em company, recebeu vários elogios. Parabéns, está de parabéns, de estrelinha. Ingrid, você foi muito assertiva no treinamento com a última empresa. A forma que você conduziu as atividades, os feedbacks assertivos que você dava, a sua pontualidade demonstram isso. Parabéns. demonstraram isso. Sempre ser assertivo nesse sentido. Qual foi o fato que fez com que você chegasse àquela conclusão? Porque aí você pode pensar em elogios distintos e as pessoas se sentem muito, muito valorizadas. E lembrar, gente, de elogiar sempre a todos. Sempre tem algo a ser elogiado, seja a eficácia no trabalho, seja uma mudança de comportamento, um trabalho tecnicamente bem feito. Lembrem-se sempre de elogiar. Às vezes, a gente esquece. E aí, quando acontece alguma coisa errada, a gente é o primeiro a apontar. Então, isso faz as pessoas se sentirem muito valorizadas. A gente tem feito isso no Clube da Fala, por exemplo, toda semana tem reunião das lideranças do clube com os colaboradores. Aí, tem um momento de destaque da semana nos professores. Olha, você foi destaque disso, ou parabéns pelos resultados alcançados, ou isso, isso continua assim. Então, a gente está tentando, estamos com novos projetos e toda semana a gente está tendo esse momento de valorização, de motivação para que eles se sintam engajados. a gente está com novos projetos. Está mudo. Está mudo. Pronto. Agora sim. Voltamos. Aqui, a nossa comunicação que falhou tecnicamente, mas para não falhar a comunicação, Laila? A nossa dica número três é personalize a sua comunicação. É necessário conhecer o jeito de ser das pessoas, o perfil dos colaboradores e se preocupar em ter uma comunicação personalizada para cada pessoa, um pouquinho do que você estava falando ali, do feedback para a equipe, para a gente construir uma liderança mais humanizada e mais próxima da nossa equipe. sim. É muito importante. Dale Carnegie, o autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já dizia comunicação não é o que eu digo e sim o que o outro entende. Por isso, é importantíssimo, é essencial que a gente primeiro se conheça mais uma vez, saiba qual é o seu perfil comportamental e aí há várias ferramentas no Clube da Fala nós utilizamos a metodologia DISC. Já escutaram falar? Não? Ó, Fábio, o DISC foi escrito por William Montomartzo, foi um psicólogo, pesquisador em Harvard em 1928, há um século. Ele viu que as pessoas se agrupavam por semelhanças e diferenças e escreveu sobre essa metodologia, essa teoria que é usada em muitas empresas para admitir pessoas, recolocá-las, área comercial usa, atendimento ao cliente, comunicação interpessoal, liderança. Depois que eu conheci o DISC, tudo mudou na minha vida porque eu comecei a perceber as pessoas com perfis diferentes e parei de rotulá-las e isso é algo que a gente faz. Tem até um livro chamado Cercado por Idiotas. Os idiotas são as pessoas que são diferentes da gente. É óbvio que é muito mais fácil me comunicar com uma pessoa que tem um perfil comportamental parecido com o meu porque não vou ter ruído na comunicação. Sabe aquela pessoa que você fala e está tudo bem, nunca teve problema nenhum, não tem conflito e tudo. E a vida inteira você passou e é fácil, é gostoso se comunicar com aquela pessoa. Não é assim. As pessoas são diferentes. O mais desafiante é você saber se comunicar com uma pessoa com um perfil oposto ao seu. E são quatro estilos de comunicação. A metodologia diz que tem o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, o primeiro é você entender como é que é a sua comunicação. Eu sou uma pessoa que sou mais dominante? Sou direto, vou direto ao ponto, espero o mesmo do outro, não tenho paciência, time is money, eu quero fazer tudo rápido e tal. Se alguém me falar, tem que resumir. Aí você tem que pensar, olha, eu vou me comunicar com uma pessoa que tem uma alta dominância. Se eu sou dominante, ok, tranquilo. É assim que acontece, eu vou dar um feedback, não preciso dar muita volta, pava, aconteceu isso, vamos lá melhorar, esse trabalho não está bom, pava. Bacana, somente 9% da população brasileira tem esse perfil dominante. É um perfil mais americano, alemão, mais focado em resultado, mais pragmático. Tem um outro perfil que é o influente, que é focado em pessoas, são pessoas otimistas, alegres, falantes, comunicativas, adoram pessoas. Esse tipo de pessoas já gostam de uma fala mais informal, aí todo mundo, a Bá já está rindo, ela deve ter uma influência alta. Gostam mais informais, gostam de contar histórias, usam o corpo, a voz, a entonação. E aí eu já não posso ter uma fala tão pragmática com um perfil desse, sabe? Eu preciso manter um relacionamento, ser mais informal, sorrir, aí eu já posso me ajustar à comunicação dele se eu quero dar um feedback, se eu quero passar algum conhecimento. o perfil estável é focado em pessoas, só que o perfil estável é mais observador, são pessoas mais gentis, diplomáticas, aprazíveis, acolhedoras, têm uma escutativa, gostam de escutar, são altruístas. Esses, eu não posso colocar pressão. Vamos lá, você vai... Espera aí, eu preciso também ter uma falha acolhedora, preciso usar argumentos que façam com que ele pense no bem-estar das pessoas à sua volta, ser humanitário, empático. E, por fim, a conformidade. Quem tem alta conformidade é um perfil mais técnico. São pessoas analíticas, inventivas, curiosas, disciplinadas, têm uma comunicação mais formal, se ligam mais na consistência, mostram frieza emocional, mais detalhistas. Esse é o perfil conforme. E se eu for me comunicar com ele, ele não vai ligar para a forma que eu falo. Ele vai ligar, assim, olha, por A mais B, como que eu cheguei nesse resultado? Ele vai querer saber dados, fatos, análises, eu tenho que cumprir com o que eu prometi. Essa é a comunicação dele. Quando a gente fosse se comunicar, dar um filho, qual é o perfil daquela pessoa? Como ela gostaria que eu me comunicasse com ela? Isso vai evitar vários tipos de conflito. Aqui no Clube da Fala, a gente tem várias áreas. A parte pedagógica tem influência, porque eles são professores, precisam de uma alta influência. A reunião dos professores é completamente diferente da reunião do marketing, que é completamente diferente da reunião do comercial, que é completamente... E, quando eu entro nessas reuniões, eu preciso me adequar. O comercial, eles são focados em resultado, meta, papo, são bem diretos. Os influentes, nossa, eles gostam de contar as histórias, de sorrirem, de falarem o que aconteceu e tal. A galera da administração já tem um perfil com uma alta estabilidade. Então, eu preciso ser mais gentil, escutar mais, eu não falo tão alto, eu sou mais contida nas minhas emoções, eu chamo, quando eu quero dar um feedback, eu chamo em particular, tenho mais cuidado com as palavras que eu vou falar. Já quem tem alta conformidade, TI ou alguma coisa, eu já preciso explicar passo a passo do que eu quero, porque se eu der uma ordem, você faz isso aqui. Espera aí, mas se eu não me disse exatamente o que eu tenho que fazer, se eu não me trouxe aqui uma planilha, um passo a passo, como que eu vou saber? Não precisa de mais consistência. Então, isso é muito importante, como dizia Mandela, se eu falar com um homem na linguagem dele, eu não somente atinjo a sua mente, como o seu coração. Pula, era sensacional. Eu fui ouvindo o que você falou e veio muito na minha mente também que, a gente tem que nos comunicar no segundo mapa mental das pessoas, não segundo o nosso mapa. Eu queria pegar o gancho também para a quarta dica, que é a seguinte, comunique para integrar. Pegando o gancho do que você disse sobre o DISC, você falou sobre um modelo voltado para pessoas, mas também em empresas, como você mesmo citou no Clube da Fala, há também diversas equipes que trabalham isoladamente, que têm a sua própria mentalidade, seu próprio estilo de conduzir o trabalho. sendo assim que os processos fluam entre esses grupos com qualidade de sincronia, é fundamental que você gere uma comunicação que integre as pessoas, une as pessoas sobre uma mesma causa. Como fazer isso? Esse é um desafio de muitas empresas ao longo da pandemia, porque foi um desafio, olha que a gente trabalha com comunicação, e a gente teve problema de comunicação interna aqui no Clube da Fala. Por quê? Cada um trabalhando home office, por exemplo, na sua espera ou então em áreas diferentes. A comunicação escrita é muito diferente da comunicação verbalizada, completamente diferente. E, às vezes, a gente não usava a ferramenta adequada, nem sempre a gente tinha tempo de fazer reuniões, porque você não estava em tempo real aqui, como agora. Estou aqui em uma videoconferência com vocês. É muito mais fácil. Vocês estão vendo minhas expressões corporais, faciais, a melodia da minha comunicação, o que eu quero passar. A entonação muda completamente do que você mandar mensagem. E as falhas acontecem justamente muito mais com as mensagens escritas do que com as faladas. Não somente entre os colaboradores, mas com os clientes também. Nesse sentido, é importante adequar para cada canal de comunicação o que você deseja. Por exemplo, nas videoconferências. Isso eu tenho visto e vi ao longo desses dois anos. E muitas empresas nos contrataram para fazer treinamentos em company de diferentes áreas. Empresas grandes, com mais de mil colaboradores. E os líderes estavam reclamando que as pessoas não se comportavam numa videoconferência como não deveriam. Ou seja, se você está numa videoconferência e está no seu ambiente de trabalho, você tem que se comportar como? Se você estivesse presencialmente, sua câmera não estaria aberta? Você vai ficar com alguma coisa atrás de você ou não vai se vestir adequadamente para aquele momento? e aí as pessoas ficavam sem graça. Os líderes, mas eu peço para que eles abram as câmeras. Eu falei assim, sim, você pode pedir que eles abram as câmeras porque assim facilita a comunicação. Como eu vou saber que aquela pessoa está atenta a mim? E se ela estiver ali fazendo outra coisa? E aí vem as falhas da comunicação. Eu falei alguma coisa, já foi comprovado que o homem não consegue ser multitarefa. esse negócio de fazer tudo ao mesmo tempo não existe. Você vai fazer tudo mais ou menos ao mesmo tempo, mas fazer bem. Enquanto eu estou aqui com vocês, eu preciso estar concentrada. Se uma aba minha estiver aqui chamando alguém com um problema que eu tenho que resolver um e-mail, eu não vou conseguir pensar, raciocinar e não vou conseguir falar bem. E depois vai haver falhas de ganho. Eu não entendi isso que você quis dizer, mas eu falei aquilo, não entendi. Então, assim, a gente teve que dar treinamentos, como se comportar, como usar a comunicação no momento de pandemia, comunicação nesse novo cenário. Como se comportar em videoconferências, em mensagens, via WhatsApp, como falar, como se preparar para um vídeo. Isso tudo é muito importante e impacta na comunicação. A gente teve que, muito que se reinventar nesse período da pandemia, foi uma fase de aprendizado para todo mundo, mundo corporativo, milhares de reuniões. Nunca fizemos tantas reuniões na vida como durante a pandemia. E foi realmente um período de reinvenção. E as dicas que você passou, Laila, foram imprescindíveis. Foi de grande valia. A gente aprendeu demais nesse episódio. mas a gente tem uma pergunta agora mais pessoal. A gente está muito acostumado a ver somente o salão de vitórias dos executivos que a gente traz aqui no Insidercast, ou no LinkedIn, ou nas matérias. Mas a gente quer entender um pouco, quer aprender um pouco com o salão dos bastidores. Aquele salão que pouca gente mostra, mas que realmente nos ensinam, que são os desafios pessoais e profissionais. A gente queria te fazer essa pergunta. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais para chegar onde você chegou até esse momento com essa carreira de sucesso? Nossa, foram muitos. Primeiro, meu primeiro desafio de todos foi que eu não não fui criada, vamos dizer assim, para ser empreendedora. Eu não sei se foi uma questão, eu não sei se é uma questão cultural do Brasil, por mais que meu pai seja, ou mesmo pela questão por ser mulher ou algo assim. Antigamente, era muito comum que o homem era o provedor do lar e a mulher ela poderia ter até a propulsão dela e tudo, mas ela se dedicava muito mais à família. Isso mudou. Hoje, a mulher está muito focada em crescer profissionalmente, em aprender. Isso não exclui a possibilidade de formar a família. Tanto é que eu estou grávida agora, com 40 anos. Olha, quanto tempo eu esperei para ficar grávida. E esse foi o meu primeiro desafio, me tornar empreendedora, que é completamente diferente de ser profissional liberal. Muito mais responsabilidade. E é uma vida de dedicação total. Então, durante muitos anos, eu chegava aqui 8 horas da manhã e saia 11 horas da noite todos os dias e não tinha sábado mesmo. Era sempre pensando em como fazer, em como solucionar, em como crescer, em como ajudar, e como... E esses foram os meus maiores desafios. Aprender essa... A empreender e estou aprendendo até hoje, porque sempre tem uma mudança muito grande quando a pandemia começou, um outro desafio. A gente só tinha curso presencial. E aí, a pandemia começou, e a gente não esperava que ela durasse tanto. E aí, todo mundo falou que os colaboradores lá e os alunos não vão mais ver. Ele falou, não, mas isso aí vai durar no máximo duas semanas. O que é isso? Não aparece. Daqui a pouco a gente está de volta e tal. Lá, ela achou melhor a gente ter um plano B. E se não voltar, olha como é que está na China, que não sei o que. Ai, meu Deus do céu, eu fali. E agora, o que será? E aí, a gente rapidamente montou, transformou toda a nossa metodologia presencial em online ao vivo. E era um preconceito que eu tinha. Ai, será que funciona um online ao vivo? A gente está aqui, em estados diferentes, se comunicando. E os alunos começaram a se adaptar, porque todo mundo teve que começar a trabalhar home office, e a gente começou a transformar a comunicação online ao vivo, foi dando certo, foi dando certo, e a gente cresceu na pandemia. Mas foi um desafio muito grande ajustar a metodologia, colocar todos os colaboradores em home office, o desafio que cada um tinha, o medo, as pessoas ficaram muito temerosas, o que vai ser do futuro, o que vai ser o futuro da minha profissão, da minha vida, o medo da doença, de pegar a doença também, isso foi trazendo um pânico para a humanidade e que influenciou tanto o comportamento dos colaboradores quanto dos alunos, dos clientes, tanto é que a gente começou a pisar em ovos para falar com as pessoas, a ter uma sensibilidade maior, porque estava todo mundo com os nervos à flor da pele, pessoas que perderam, familiares próximos, empresas que faliram, então, esses dois anos, quem sobreviveu, eu digo profissionalmente, de estar de parabéns, porque eu acredito ter sido os anos mais desafiantes da minha vida, sem sombra de dúvida, não sei se para vocês sentiram a mesma coisa, eu tive que aprender muita coisa que eu não sabia, enfim, me deparei com situações que eu nunca esperava, então, esse é o desafio, agora, a gente não tem mais, eu me lembro que eu tinha uma previsão, olha, daqui a seis meses o faturamento do que o que vai falar vai ser x, tal, x, assim, a gente já tem uma programação do próximo curso, agora, o que vai ser mês que vem, não sei, né, o que, tudo pode acontecer, esses são os maiores desafios. Poxa, Laila, para a gente aqui desse lado, a Insidercast começou em dezembro de 2020, se estiver errado, me corrijam, por favor, depois, pessoal, então, com alguns meses, a nossa empresa já tinha entrado na pandemia, no modo pandemia aqui, e, cara, foi bem desafiador mesmo, assim, no começo, mas, como a gente já se propôs a trabalhar em um modelo híbrido, para a gente, a gente não sentiu tanta diferença, não, na verdade, né, gente, desculpa, eu estou, olha, a idade está chegando, eu estou ficando até desmemoriado, a gente começou realmente em dezembro de 2020, que já estava na pandemia, mas na minha cabeça já parecia que tinha passado a pandemia, porque foi depois daquele grande pico, e começou a decair, não é? Mas a gente já estava em pandemia. A gente nasceu na pandemia. Isso, exatamente. Então, assim, para mim, realmente foi desafiador, acho que as primeiras semanas ali, entendeu? Quando a ficha realmente caiu de que, não, não vai ser 15 dias só, vai levar um pouco mais de tempo, eu falei, meu Deus, e agora? Então, mas depois a gente acabou tendo que se adaptar às novas situações, e muita coisa que a gente vivenciou e aprendeu na pandemia vai ficar, não tem, o mundo pós-pandemia não vai ser de jeito nenhum parecido com o que a gente viveu antes, assim, nós vamos ter que mudar muitas coisas, principalmente a questão da humanização, acho que isso ficou bem claro, as pessoas querem ser mais humanas, eu não sei dos outros, vocês querem complementar alguma coisa, gente? É isso mesmo, é a questão do propósito, a gente pensa em criar um negócio que tenha propósito, muito mais do que trabalhar com comunicação, a gente tem o nosso podcast, a gente presta serviços de comunicação, multiplataforma, mas tem um propósito por trás, que é buscar essa humanização no mundo corporativo, que a gente tanto espera, pelo que a gente já passou no mundo corporativo, a gente quer um mundo mais humano, um mundo corporativo mais empático e trazer essas questões, como trazer a questão da oratória, a gente está linkando esse episódio com a nossa temática, com a nossa causa, é super importante trazer para que a gente tenha lideranças melhores, a comunicação é um processo fundamental para que a gente tenha líderes melhores, então a gente começou esse negócio justamente, tivemos desafios, mas começamos em meio à pandemia, então a gente começou remoto, e hoje a gente já está começando a fazer também trabalhos presenciais, mas para o nosso lado foi diferente, sim, a gente teve que mudar muita coisa, mas começar na pandemia já foi alta adaptação já, a gente já não tinha um negócio físico, então foi basicamente isso. Legal. E olha, a gente tinha esquecido já disso, caramba, um ano de InsiderCash equivale a 10, trabalhando em algo normal, porque a carga de trabalho é muito alta aqui, mas é muito gratificante isso mesmo, ver o que a gente passou, e ver o que a gente ainda pode fazer, mas os desafios foram demais, e graças a Deus a gente conseguiu passar por eles. Laila, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio. Mas já, mas já acabou, mas já. Ficaria aqui no horário. A gente está quase uma hora batendo papo, e para ver, a gente nem viu o tempo passar, de tão interessante que foi o assunto, realmente saber se comunicar, é algo essencial para qualquer pessoa que queira trabalhar, acho que não só no mundo corporativo, mas em qualquer setor, se comunicar é essencial, porque muitas vezes a gente fala A, mas por a gente não saber se expressar, não saber se comunicar, fatalmente as outras pessoas entendem B ou C, e aí a gente meio que se sente, como eu posso dizer, injustiçado porque as pessoas não nos entendem, mas na verdade, né, Laila, a responsabilidade é de quem comunica, o entendimento do outro, então saber se comunicar é muito importante. Laila, antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recadinho final para os insiders, e também as suas redes, para que eles possam entrar em contato com você. Claro. Bom, a gente tem muito material gratuito, de qualidade, nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Clube da Fala, Clube da Fala, tudo junto, no próprio LinkedIn também, Clube da Fala Oratória, e aí a gente segue as sugestões dos seguidores, tem postagens diárias, com artigos, análises da comunicação de algumas pessoas famosas, e as pessoas aprendem muito, só seguindo a gente. e a gente oferece cursos, treinamentos individuais, em grupo, em company, online, ao vivo, presenciais, híbrido, a gente se adequa à necessidade de cada aluno, e de cada empresa, fazemos o trabalho com muito amor, muito carinho, e muita ciência. Laila, queria mais uma vez agradecer a tua presença, obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando os teus conhecimentos, você falou sobre um tema que eu sou uma completa apaixonada, que é voz, você falou de algumas dicas, o Clayton acabou de falar uma frase que eu acho super importante, que a gente é responsável pelo que a gente diz, não pelo que o outro entende, então a gente tem que tomar cuidado às vezes para falar, com certos dedos, como a Laila trouxe o exemplo do Whisky aqui, cada situação exige uma maneira diferente, uma postura diferente da gente se falar, as redes sociais são ótimas, como o Clayton brincou ali, que ele não gostava de pedir pizza pelo telefone, hoje o iFood, o WhatsApp facilitaram muito, por outro lado, nos afastaram muito desse contato visual, como a Laila também falou aqui, da gente se ver, da gente entender, então a palavra escrita tem um peso diferente hoje, uma vez eu ouvi que se eu desmarcar com você, porque eu tive um compromisso, eu tive um problema maior, então quer dizer que tive um outro acontecimento importante, quer dizer que o meu encontro com você, que eu desmarquei, não era importante, então como a gente tem que avaliar realmente a nossa postura na hora de se comunicar, seja na escrita, seja na fala oral, seja de qual maneira for, então é super importante, tudo que a Laila trouxe aqui, queria agradecer mais uma vez a presença dela, agradecer vocês, insiders, e os meninos, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio, que está chegando aqui para se despedir, a gente se encontra no próximo InsiderCast. Obrigado, Laila, novamente muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento com a gente, foi muito legal, o insight final que eu digo é o seguinte, comunicação eficiente é poder, quem se comunica de forma eficiente consegue melhores resultados, por exemplo, quantas pessoas geniais a gente não conhece, que pelo simples e grande fato de não saberem se comunicar, elas acabam não se destacando quanto elas poderiam se destacar nas suas áreas de atuação. Eu vou terminar meu insight aqui com apenas um exemplo simples que acho que todo mundo consegue entender, que é o caso dos Steve's, né? Steve Jobs e Steve Osniak. O Steve Jobs, ele era um cara que tinha o dom da oratória, mas quem era o cérebro da Apple era o Steve Osniak, e a gente quase nunca lembra do segundo Steve, só do Jobs, simplesmente porque o cara ele era sensacional na oratória. Então, se você é um grande profissional, se você é um gênio, se você é uma pessoa que dedica tempo e energia para algo que é muito complexo, cara, é mais do que sua obrigação também se dedicar para ter uma oratória em dia e ser uma pessoa comunicadora, porque provavelmente alguém mais comunicativo pode vir e ficar com a sua fama, então tome muito cuidado. Muito obrigado, do Insiders, e eu deixo agora o recado final com o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, é com você. Poxa, obrigado, Clayton. Foi um prazerzão receber a Laila aqui nesse episódio do Insidercast e saber que oratória é para todo mundo. Isso que ficou de grande insight nesse episódio, que a oratória pode, o desenvolvimento da oratória pode te abrir muitas portas, não só no campo profissional, na sua liderança, mas também no campo pessoal, para você conseguir persuadir e conquistar os seus objetivos. Ficou muito claro que muita gente tem a crença que é um dom, mas a Laila conseguiu desmistificar muito hoje sobre essa temática tão importante para a gente que quer se desenvolver em todos os âmbitos, pessoais e profissionais. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse Insidercast. eu agradeço a presença da Laila, Babá Rodrigues, do Cleiton Lúcio e de Você Insider e já convido você a participar aqui do nosso Insidercast enviando um e-mail para o contato arroba insidercast.com.br e também seguir as nossas redes sociais no arroba Insidercast no LinkedIn e no Instagram. Acompanhe a gente também os nossos canais nas plataformas de podcasts e também no YouTube sempre no arroba Insidercast Quer fazer o seu podcast com a gente? O seu conteúdo multiplataforma? Mudar a sua comunicação também? Entre em contato com a gente no contato arroba insidercast.com.br Eu vou desligando as naves aqui as naves a nave Insidercast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui! Fui!